E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando The King of Fighters 98, esse jogo ele é muito antigo, porém bem legal, ele é um clássico, pra quem já jogou e queira baixar, dá pra vocês abaixarem pelo computador, que eu tô jogando pelo computador. Eu tô jogando com o Shang, enfrentando o Kyo, o bom do Shang é que eu posso ir aos poucos e acertá-lo, que vai bastante sangue o golpe dele, eita, aqui tá explicado, tô quase morrendo, tem que ir rápido, agora. Ai, senão eu tinha morrido, se eu não fosse com tudo. Eu peço pra quem não é inscrito, se inscrever pra acompanhar o jogo, vai ser quinta Fighters, The King of Fighters, toda quinta vamos ter jogo do The King of Fighters. Pra vocês não perderem. Agora eu tô com o Daimon, o Daimon eu gosto também de jogar com ele, porque ele tem agarrão, ele pega em cima, bate no chão, ele é bem da hora. Meu, esse cara que veio é de foda. Você vê que eu te agarro. Da porrada. Olha aí, me acertou. Vai, só mais um risco. Vixi, me acertou, gente. De novo. Já agora, já sei. Ele vai dar um especial. Meu, agora veio o Iori. Eu acho esse jogo muito rápido, mas é bem divertido ele. Jogando ele de longe. Tem que acertar, não. Bastante porrada de longe. Tá. Não contavam com minha astúcia. Tchau. Eita. Joga com ela, é bem legal os golpes dela. Mas eu prefiro meu Shang aqui, que tá apanhando feio. Tem que fazer alguma coisa. Eita. Toma a minha barrigada. Golpe de barriga. Bonito, golpe de barriga. Vem. Tó, cabeçada. Bom que o golpe dele vai bastante sangue. Sangue. Olha. Nossa, tem que ir rápido. Tá acabando o tempo. O tempo aqui é muito rápido. Eu acho. Eita. Nossa. Eu não acredito. Que lalalalalala. Lalalalalala. Eu ia ficar cantando de boa. Você vai ver. O Daimon vai dar um jeito. Nossa, Sharon. Estrangular ela um pouco. Vamos ver se para. Ah. Você bateu do meu amigo. Olé. Bonita. Eita. Siho tá foda, meu amigo. Esses nomes aqui é bem complicado. Vá, vá lá. Eu tô tomando uma surra feia. Agora você vai ver. Deixa eu te agarrar. Eita. Vai ficar assim. Só eu te agarrando. Eita. Vai ter que ser rápido. Tá acabando o tempo. Tchau. Winner. O melhor. Ready? Go. Já começa estrangulando. Pra ver se a gente ficou no mesmo todo de serve. Tem que ir com tudo. Esse Kri também, viu? Ah. Odei o Kri. Nem deu para. Nem deu uma oportunidade. Já vem atacando. Vou dar tudo com o Klaque. O Klaque também tem um agarrão. O Klaque também tem um agarrão, sabia? Ele é bem legal de jogar. Eu gosto. Por isso que eu peguei ele. Dá um jeito nesse Kri. Olha, ele saiu do agarrão. Ele só fica pulando. Ele sabe. O cara é certo. Esse cara aqui joga há anos. Eles não param. Eu já tenho um tempo que eu não jogava esse jogo. Mas... Ele é bem divertido. Eu sempre gostei. Não? Clássico. Tchau, amigo. Já era. Vai. Mais uma rodada aqui. Vai. Isso aí, Dom. Massacre de vez. Fica aí. Ui, ó. Ui. Olha que lá. Tem que levar ela. É muito legal. Ó, a minha pança de comida. Acabei de comer. Vem, que eu tô só te esperando pra te acertar aqui, ó. Já cansou? Nossa, ainda não cansou de bater. Preciso fazer algo rápido. Ah... Ah... Oh, 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 oh. Não, tudo deixa nas costas do Daime. Dá um jeito pra matar esse logo. É, olha. Que porra da nada. Eu que dou. Nossa. A menina aí é demais. Mas eu deixo dar um jeito. Chaleiro, né? Ó, bem esperta. Calma aí. Não, é batendo embaixo. Olha que malgarrão. Só um risco pra você morrer. Tchau. Eita. Que isso? Vai, vai lá. Vamos ficar mesmo todo isso aí. Vai. Perde. Perde. Eu não acredito. Eita. Nossa, que roubo essa perna dele. Preciso ir rápido. Antes cabe o tempo. Eita. Extra 13 pessoas enganadas. Eu ia fazer alguma coisa. Preciso fazer. Ah, não deu tempo. Ah, ganhar de tempo não tem graça. O jeito é eu lutar. Vai estar tudo nas mãos do Klau. Toma de novo. Olha, ele saiu. Ficou esperto. Vou agarrar ele de novo. Vem, ele quer dar a capoeira dele. Toma. Tchau. Uh. Festa. Festa. Agora, veio o Kensou. Esse Kensou, ele gosta de zonear. A luta dele é de longe. Vou fazer de tudo aqui pra chegar com o Shang. Pra poder acertá-lo. Gente, é um roubo. Calma. Tô chegando. Eita. Quem vem primeiro só se lasca. Vai pra lá. Preciso matar. Meu, tô morrendo. Ah. Pessoal, o que vocês estão achando do jogo? Eu sei que eu preciso melhorar bastante. Comente aí. E aí. Nossa. Que personagem que vocês gostam de jogar. Tudo fica pro Daimon resolver. O primeiro só se lasca. Ih, nada. Fica quieto. Ó, ele... Muito esperto esse cara. Ai, morre daí mesmo. Vai ver a Mai. A Mai também é um personagem bem legal de se jogar. Eita. Eu preciso dar um jeito nessa menina. Vá pra lá. Puxa, vida. Tchau. Não foi? Agora foi. Quase. Go. Tá foda aqui. Eita, saiu do meu golpe. Esse Cris também. Esse Cris me matou. Vai pra lá. Ai. Ele saiu de novo. Preciso ser rápido aqui. Ele foge. Sabe que eu vou agarrar. Nossa. Eu odeio o Cris. Me matou de novo. Agora tá tudo nas mãos do Clark. Eita. Deixa eu te pegar de jeito. Vai, Cris. Tá com muita... Tá com muita energia. Ah, Cris. Fica quieto. Para um pouco. Gente, é muito legal jogar esse jogo. Vale a pena jogar. Cala a boca. Fica quieto. Where is it? Go. Eita. Ele é bem tranquilão. O Xang. Tá levando uma surra lascada ali. Ah, preciso fazer alguma coisa. Esse golpe é muito legal. Então, ele dá ele de novo aqui. É bastante sério. Ai. Não deu nem tempo. Oh, meu Deus. O Yorin. O Yorin. É foda também. Ele é rápido. Mas não adianta. Não, tá pra morrer. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tá. Tchau. Entregou o jogo. Vem bater bem na cara. Não. 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 Não é foda. Não agarra não. Olha, eu tento agarrar e ele saiu. Não. E o Yorin que o tempo passa muito rápido. Gente, para com isso. Ah, é muito fácil jogar desse jeito. Bate e cai fora. Não tem graça. Tá acabando o tempo. Pode tudo. Vai! Viu? Fugindo. Acabou perdendo. Mas se não fosse aquele meu chute. A salvação. Eita, começou o roubo. Esperado soltar tudo que tem aí para poder agarrar. Eita. Ah, pelo menos você tem um golpe. Vai. Por que é um ruim assim? Agora o Kaki vai ter que se virar aí. Tem que voltar todo o time para poder... Fica quieta. Deixar ela aqui nesse canto. Não vem, não. Nossa. Ai, não dá quem sobreviva. Roubando por isso. Ela gosta de zaninhar. Bicho, que roubo. Meu, agora eu tenho que ir para cima. Pegar a Vice. Descansa ela aqui, gente. Vamos ver como vai ficar esse jogo. Vamos ver. Vamos ver. O cara também não para de pular. Como que se joga desse jeito? Tá, prela. Quieto. Ai. Agora! Meu, e ainda não morreu. Toma! Esqueceu de defender aí embaixo, foi? Não, eu tenho que ir para cima, senão eu vou morrer aqui, ó. Eu tenho um risco para morrer. Parra, prela. Ah! Uma porrada. E aqui é toda hora. Tudo fica nas costas do Daimon. Ainda bem que eles são tudo amigos, porque senão... Eu vou resolver essa situação. Esse Chris, que quer matar todo mundo. Ele é demais. Pega aqui, de jeito. Um para trás para acertar com tudo. Eu sei. Toma! Fica quieto. Vou ter que acabar logo com isso. Calma. Nossa! Eu ia ir rápido. Vem. Vem. Ela foi mais esperta que eu. Vou agarrar. Vou agarrar. Ah! Vai! É o especial! Faz sangue! Nossa! Deu dela. Fudeu. Puxa vida. Puxa vida. Vai ficar dando o Hadouk dela. Toma. Um chute. Porrada. Toma de novo. E ela está defendendo. Dá um jeito nessa menina. Está demais. Fica quieta. Ah! Vai sozinha. Agora você vai... Eu não acredito! Tá. Eu estou jogando Takuma. Vamos ver se eu vou bem com esse personagem. Enfrentando o Iori. Ah! Para ela. Toma. Tirar bastante sangue. Morrer logo. Nossa! Já acabou, né, amigo? Só mais um rio. Olha! Está aqui! Ah! Ah! Eu ganhei. E lá vem o Cris para me matar. Piu, não vai ficar assim. Preciso reagir de alguma forma. Não. Nem tempo. Tudo fica para o Diamond resolver. Para matar esse Cris. Para ver se ele se aquieta. Fica quieta. Eu vou te estrancular. Que você não passa. Que rapidez é essa, menino? Virou o The Flash agora. Vou deixar ele acertar tudo para eu poder bater. Eita! Complicado agarrar aqui, ó. Eita! Está acabando o tempo! Ah! Fica quieto! Nossa, agora eu vou ter que ir para cima. Dar um jeito nessa menina. Eita! Eita! Ficou lá do outro lado com as pernas. Querendo dar a Hadouk. Olha! Sair do golpe, mas não teve jeito. Ah! Ela queria lutar com o Clark. Ela matou. Ela queria morrer com ele. Preciso fazer de tudo aqui para ela morrer. Não vai... Olha! Não, só falta mais um pouco. Caramba! De novo? Agora! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Deixar seu like. E é isso aí. Tchau! Tchau!